Música Uma empresa que nasceu de um sonho de criança. Os cinco primos ainda pequenos brincavam que assim como o avô, também eram grandes empresários. Hoje a imaginação se tornou realidade. A cerâmica Tesoto surgiu em torno de uns 40 anos atrás. Iniciou-se com o Demerso Tesoto, que é o prioritário da família. Ele tem um sonho de ser industrial. E devido a família já vir de décadas de experiência com o ramo cerâmico, o pessoal resolveu partir para mais um nicho de mercado que seria a areia de gato. O grande objetivo da empresa é ampliar o bem-estar dos pets e seus donos, com produtos que visam fazer dos lares um ambiente limpo e aconchegante. O mercado pet no país hoje é um mercado que está crescendo muito. Tem muitos animais que estão cada vez querendo mais mimos. Então, por exemplo, a pessoa que mora em um apartamento tem que ter areia. A pessoa que mora em uma casa usa areia. Os gatos também são os melhores amigos do homem. Representam 20% do número total de animais de estimação no Brasil. E quem tem os felinos em casa sabe que normalmente eles são bem limpinhos. Escolher a areia sanitária correta pode evitar a proliferação de bactérias, garantir a saúde de toda a família e o bem-estar do seu bichinho. O empreendimento conta com mineração própria. A argila natural é extraída do solo, passa por secagem em estufa fechada em alta temperatura, segue para o processo de moagem, é peneirada e embalada para a venda. A preocupação com o meio ambiente é premissa da empresa. O apelo do nosso granulado sanitário é diferente de outros granulados. Por quê? Porque ele é um produto 100% natural. Ele não passa por nenhum processo químico. Ele é 100%, ele é extraído do solo e ele passa por processos de queimação, de moagem, mas ele não se coloca nenhum aditivo químico. Isso é muito importante para a preservação da saúde do felino. Porque o gato é um animal muito sensível e ele é muito higiênico. Então ele se torna exigente também às necessidades dele. Então ele só faz naquele local. Esse produto tem um alto poder de absorção, ele é tirado e jogado fora. Ele não causa danos à saúde do animal, à pata do animal, por exemplo. Por isso que esse produto também é um sucesso. Por se tratar de um produto natural, eu reutilizo todo o calor dos 11 fornos da Tesoto para fazer a secagem dele, tornando um produto de altíssima absorção e livre de pó. A capacidade de produção ultrapassa mais de 350 mil unidades por mês. Sempre respeitando a cadeia de distribuição. Atendem o Brasil inteiro, trabalhando para buscar alternativas que tornarão a experiência com o seu bichinho muito mais prazerosa e saudável. O nosso atendimento personalizado ele é feito através dos nossos distribuidores, nossos parceiros. A sintonia entre fábrica, produção, fábrica, logística e distribuidores. Hoje nós temos distribuidores no Brasil inteiro. E nós respeitamos a cadeia do distribuidor. Nós não passamos por cima dos nossos distribuidores. Os nossos distribuidores que fazem toda a parte de distribuição para as lojas especializadas, ou seja, os pet shops. Então a nossa fidelidade de atender somente o distribuidor é um fato primordial para o sucesso da nossa empresa.